No outro dia eu vi num podcast qualquer, tenho imensa pena agora de não me lembrar do nome, que a voz tem mais poderes do que o visual. E a voz consegue mostrar mais ti, muitas vezes, do que a roupa que tu vestes ou a posição em que tu estás. Porque a voz parece que é a nossa ligação direta à alma, não é o nosso estado de espírito. Nós conseguimos, através da voz, mostrar ou passar a mensagem de como é que nos sentimos. Se estás mais contente, se estás mais triste, se aquele assunto é mesmo sério ou se aquilo é uma galhofa total e, portanto, há espaço para brincar. E a rádio tem esse poder, não é? Consegue através, eu não falo só da parte da divulgação dos conteúdos, neste caso, de música ou de ativações que se façam, mas falo mesmo do poder que a rádio tem de ligar. Há uma relação íntima entre a voz de quem está a falar de lado de lá e tu que estás a ouvir, sem aquela paz, com aquele mistério de como é que será a pessoa. Apesar de, hoje em dia, tu se quiseres sabes como é que é, não é? Porque redes sociais e tudo mais, não sei o que, é muito fácil. Mas há uma relação de intimidade que a rádio proporciona. E eu acho que isso é o segredo, eventualmente, para o engagement da rádio. É muito diferente. E eu também tenho esse hábito, sabes, de ouvir podcasts, tipo, depende do mudo. Claro, também gosto de ir ouvir as minhas músicas e canto imenso e, pronto, acho que sou uma rockstar dentro do meu carro. Agora, é verdade, é verdade. Mas se estou num momento mais, não, agora já não sou rockstar, agora sou uma pessoa super séria que tenho que aprender qualquer coisa de novo ou, então, preciso de evoluir, dar ali qualquer coisa. Pronto, lá está, tenho aqui uma lista super variada de podcasts, conforme também o meu mudo, não é? Tipo, internacionais, nacionais, whatever. Tendências do setor, que não sejam do setor, também gosto de ouvir coisas que não têm nada a ver, tipo, tendências de arranjos de flores, por exemplo. Não tem nada a ver, mas eu acho que é importante nós também fazermos este pressing. Como de stand-up comedies e, sei lá, eu adoro Brunaleixo, por exemplo. É um, eu sei, isto pode ser um grande defeito, uma grande virtude, depende de quem desgostas de cada um. Mas pronto, adoro, é um pequeno pecado meu. E eu rio-me, de vezes, sem conta, ao ouvir a mesma coisa. E eu adoro a figura dele, aquela figura do cão, tipo, meio Star Wars e não sei o quê, acho aquilo delicioso. Mas o que eu me rio, dentro do meu carro, a ouvir o Brunaleixo, em versão podcast, é surreal. E lá está, por isso é que eu acho que há espaço para tudo. Eu gosto de ver, de ouvir o Brunaleixo na rádio, que ele tem mesmo esse programa, não é? O Brunaleixo na rádio. Gosto de ver os seus vídeos no YouTube, dá-me a imensa vontade de rir. Como também, já fui ali ao São Jorge, duas vezes, ver o espetáculo dele e rindo mesmo imenso. Portanto, tudo formatos diferentes, tudo meios diferentes. O mesmo tipo de conteúdo, explorar de formas diferentes. Por isso é que eu acho que nada vai morrer. Acho que é uma questão de nos adaptarmos à forma como estamos. E o tipo de mensagem não tem que perder a sua personalidade ou o seu posicionamento em função disso. Acho que é espaço para tudo. É só mudar um bocadinho em função de quem é que nos está a ouvir, como é que queremos passar a mensagem. Temos que falar da mesma coisa, o mesmo produto. Temos que falar da mesma coisa, o mesmo produto.